A polícia prende quadril envolvida em roubo de uma chácara na comunidade de Pai André, em Varzegrande. As vítimas foram amarradas, ameaçadas de morte e mantidas em cárcere privado. A reportagem é dele, o homem do chapéu, Giovanni Júnior. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem acompanha o trabalho da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, onde um alvo será buscado na região do 13, onde Polícia Militar, Polícia Civil, estão em busca de um crime praticado no município de Varzegrande. O trabalho muito minicioso para o pai da Polícia Militar do 4º Batalhão, com apoio também da roubo de furtos de Varzegrande, conseguiram pegar um outro bandido que teria praticado esse roubo, esse roubo na região do Pai André, onde o carro foi recuperado na noite anterior. Várias casas acabaram sendo revistadas de forma miniciosa e, nesse momento, o pai será apresentado aí na Delegacia de Polícia Civil. O senhor participou do roubo ontem, né, moço? Participou ou não? Não tem nada a falar não, senhor. E a casa dessa mulher lá que você estava lá, o que era sua? Hã? Aquelas roupas que você deixou lá para ela vender ou era presente? Hã? Ela não tem nada a ver com isso não, senhor. Não tem não? Não. E por que você ameaçou o proprietário para ficar ali na casa? Não tem ninguém, não, senhor. Não? Não. Mas você sabe que ele fez o que não devia, né? Sim. E você queria que ele respondesse junto com você pelo crime, pelo abrigo de criminoso? Não, senhor. Está tudo certo? Certo. A Polícia Militar, ela não para. Enquanto houver criminosos, nós estaremos na rua guardando a sociedade e não desistimos. Até agora, nós já temos aí cinco envolvidos, seis envolvidos e vamos à caça de mais um. Vamos à busca de mais um. Explica para a gente o que aconteceu nessa chacra lá, coronel. Foi o roubo, né? O roubo de dois veículos, várias, várias roupas, comércio do pessoal que trabalha lá. Nesse momento, a Polícia Militar, agora com o Coronel Jean, que é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, estou fazendo varredura em várias casas, onde possivelmente aquele que seria o tornozelado, que acabou arrancando a tornozeleira, estaria na casa de uma namorada, ao perceber a presença da Polícia Militar, e que estava sendo acompanhado, perseguido, e o que ele fez? Chamou o motorista por aplicativo, o motorista por aplicativo, no momento que parou na porta da casa, onde a Polícia chegou, que seria essa logo ali à frente, e a Polícia acabou se deparando apenas com o motorista por aplicativo. Então, ele acabou pulando o muro dessas casas, e todas elas estão sendo revistadas, na intenção de pegar mais um elemento, mais um bandido, a qual participou diretamente desse roubo a uma chácara, onde toda a família acabou ficando em cárcere privado, ali foi praticado o roubo. Os carros acabaram sendo recuperados na noite de ontem, na noite anterior, por parte da Polícia Militar do 4º Batalhão, com apoio da 25ª CIA, e aqui nessa casa, mais uma varredura está sendo realizada por parte da Polícia Militar do 4º Batalhão, dessa vez com apoio da Roubos e Furtos de Vazia Grande. Polícia Militar do 4º Batalhão Polícia Militar do 4º Batalhão